Olá, amores! Tudo bem? Aqui é a Aninha Costa do canal Casado e Maquiada e hoje é dia de vídeo! Gente, hoje eu tô trazendo um vídeo muito legal pra vocês. Deu, olha, muito trabalho pra gravar, mas eu tenho certeza que vocês vão dar muita risada e tenho certeza que toda mulher já fez alguma dessas situações, pelo menos uma vez na vida. Coisas que a gente sabe que não dá pra fazer, coisas que a gente sabe que não faz bem fazer, mas a gente teima em fazer. Por isso, se você não for inscrito aqui no canal, se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve, deixa seu like aqui pra você não perder nenhum dos meus vídeos. E se você já é um dos inscritos aqui no meu canal, um beijo pra você! E não esqueça de deixar o seu like, porque, gente, isso é muito, muito importante pra mim. E também, deixem aqui nos comentários se vocês querem que eu traga mais vídeos desse estilo, tá? Me contem aqui pra eu saber se vocês gostaram ou não. Não esquece de comentar se você gostou desse vídeo, se você quer mais situações que toda mulher faz, que eu vou me esforçar bastante pra trazer pra vocês, tá bom? Então, vamos lá assistir o vídeo! Nossa, essa série é tão legal. Gente, eu tô apaixonada e fico horas assistindo. Caramba, mas com certeza já tá tarde. Ai, tá me dando um soninho. Meu Deus, já tá tarde mesmo. Gente, amanhã eu tenho que trabalhar. Eu vou dormir. Ai, mas eu preciso tirar essa maquiagem. Nossa, tô muito cansada, mas vamos lá. Vou começar tirando meus acessórios, porque vai mais rápido, né? Hum, quer saber? Acho que hoje, só hoje, eu vou dormir sem tirar a maquiagem. E dormir sem tirar a maquiagem, com certeza, é uma coisa que toda mulher faz ou já fez. Não pode, mas a gente faz. E vocês sabem que eu amo cuidar dos meus cabelos. Aí, tem alguns produtinhos que eu uso. E a hora do banho, pra mim, é aquela hora gostosa pra relaxar, pra cantar um pouquinho. Então, eu sempre gosto de lavar meu cabelo aí com um produtinho da Salon Line. Mas, gente, e quando você vai lavar o cabelo e tá acabando o shampoo? O que a gente faz nessa hora? Eu sempre tenho uma ideia e eu garanto que essa é a segunda coisa que toda mulher já fez ou vai fazer na vida. O que a gente faz? A gente vai lá e coloca água no shampoo, gente, pro shampoo render, pra gente poder terminar de lavar o cabelo. Me fala a verdade, ó. Essa ideia dá super certo e eu tenho certeza que toda mulher já fez isso. E vamos tirar essa carinha de morta-viva, né, minha gente? Vamos usar aí a base preferida da vida, a base da Ruby Rose. Eu vou colocar ela no pincelzinho e... Poxa vida, tá acabando. O que a gente faz nessa hora, gente? Ó, eu vou dar essa dica pra vocês e eu tenho certeza que toda mulher já fez isso. O que a gente faz quando aquele produto que a gente ama tá acabando? A gente abre a embalagem com a tesoura. Gente, isso aqui, além de toda mulher fazer isso, com certeza, é uma dica super top pra você usar todinho aquele produto que você ama muito. Então, me conta aí, você já fez isso? Se você não fez, faça, porque super funciona. Amiga, e aproveita pra dar like nesse vídeo. Se você ainda não deu, clica aí em gostei pra você me ajudar bastante pra gente divulgar esse vídeo pra todo mundo, tá bom? Prontinho, já tô maquiada, já tô arrumada. Mas eu não tô gostando desse cabelo, não. Não tá legal, não tá do jeito que eu gostei. O que que eu vou fazer nesse cabelo, gente? Acho que prender vai dar certo, hein? Vamos tentar prender. Vou procurar um elastiquinho agora pra gente terminar esse vídeo. Cadê meu elástico de cabelo? Ah, tive uma ideia. Gente, vou usar um elástico de dinheiro pra prender o cabelo. Sim, vai dizer que você nunca, na hora do desespero, nunca usou um elástico de dinheiro pra prender o cabelo. Não pode estragar o cabelo, mas essa é uma coisa que toda mulher faz. Prontinho, amores. Já tô preparadinha aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que eu contei quatro coisas que toda mulher faz, já fez ou ainda vai fazer pra salvar naquelas horas que batem o desespero. Me contem aqui embaixo se ficou faltando alguma situação que você já fez que eu quero saber. Então, um beijo grande. Fiquem com Deus. Se inscrevam no canal e não se esquece de clicar em gostei. Tchau! Tchau!